Aqui eles falam que eu queimo neurônio, eles queimam a mata Cura que a mata é de ozônico Se estranha a terra, aumenta seu patrimônio Aferroni, pra mim tudo fantoche do demônio Mão altita, pretenciosa, que pere Mudança climática no planeta, ela se perfeita Olhe pra cima e vejo tanto de rato Fisco químicos, pão, vejo nebulosa Tomam o lugar dos aços Avalos ectônico tá aqui Fumaça vulcânica de lá Retróleo no mar Desequilíbrio ecológico Que faz os animais correr na selva E só viver no zoológico Visão atual do mundo homem é pra fora A nossa zona explora Não ir embora e agora Flores e cores privas já não são como o ácido no momento Cis e preto são os tons dominantes Gente de muito luxo, escudo e inteligente Jogam na rua o lixo, depois reclama de engenho O julgamento divino promete O que cê fez se voltará contra você O que cê fez sepenta e sete, vezes sete, vezes pior Após seres superficiários Quero por água Precerem flores a indivisciais O ateutóxico pra mim não é coincidência Da falta de sabor das frutas E o aumento da doença de todas Toda a radiação que vem Muitação vira em breve Mas tudo vai virar X-Man A verdade é a luz que cria Quando eu devo descer na sua cara Depois tu não pode falar que não sabia Tem que ver? A cada passo dado nesse chão A cada passo dado nesse chão Pra toda toma consequência E essa é a nossa condição Eu faço a mudança Nossa resposta é interagir Agir sem interferir e ferir Pois somos responsáveis por tudo Que nos rodeia O que se planta O que se colhe Sabe o que semeia Homem